Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu exame, que eu não lembro se eu mostrei aquele dia ou só falei do exame. Mas o resultado do meu exame deu isso daqui, ó. Deixa eu dar pra vocês lerem, né? Então, eu levei ele, eu fui no médico essa semana novamente, que eu não ando bem de saúde ultimamente, que as dores são constantes, né? E o resultado do exame aqui deu gastrite erosiva elevada severa diantrobulbodo... Ah, é um nome diferente, que bulbodadenite. Erosiva leve prana. Prana leve. Então, é aqui o que vocês lerem, né? Eu leio muito mal, gente, muito mal mesmo. Porque eu não pratico leitura, porque pra gente ficar boa de leitura, a gente tem que praticar leitura. Então, falando no resultado do exame, eu fui essa semana no médico e tá marcado pra mim voltar novamente no médico aqui, ó. Tá marcado pra mim voltar novamente no médico nessa data aqui, ó. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o remédio que eu tô tomando. O médico passou pra mim tomar uma vez por dia esse ranitidina aqui. No começo que eu comecei a tomar, ele alivia bastante a dor. Agora, a dor, quando ataca bastante, o único que tá melhorando, aliviando a dor no estômago é esta aqui. Porque a ranitidina no começo tava fazendo efeito muito bom, mas agora parece que o organismo já tá acostumando com ela. Ele falou que ia pra mim tomar todo dia de manhã um ou à noite. De manhã ou à noite. Daí eu coloquei assim pra mim tomar toda noite. Mas é até a hora que eu voltar no médico de novo pra mim ver o que ele vai falar, né? E o outro pra tirar a dor é o Buscopan, que eu tô tomando. E esse daqui também pra ajudar a aliviar a dor e tirar gases, né? Porque esse problema dá muito gases. Tem dia que, não sei se vocês observaram, tem dia que a minha barriga tá bem grande mesmo. Aí, a maioria pensa assim só por causa da gordura. Mas o meu não é só por causa da gordura, não. Tá certo, sou gorda sim, né? Como vocês podem ver que eu sou bem gordinha. Pelo meu tamanho, minha gordura tá exagerada. Mas é maioria da... Assim, é das vezes que eu tô bastante atacada, minha barriga fica maior ainda. Então, pessoal, o que eu queria falar pra vocês é... Se vocês têm percebido que eu tô meio devagar aí pra dar atenção pra vocês, é por motivo da minha saúde. Eu vou tirar uns dias de folga esses dias, tanto do trabalho quanto do... Aqui de ficar movimentando minhas redes sociais. Mas eu deixo o vídeo pra vocês aí. Espero que vocês não vão me abandonar aí. Porque eu preciso muito da ajuda de vocês. E o meu muito obrigado de coração pela compreensão de vocês, pessoal. E... Dia 2 de... De janeiro eu tô de volta pra cá. Mas só que... Do dia 28 em diante eu já vou poder ter acesso às minhas redes sociais novamente. Porque na região que eu vou ficar até o dia 27, não tem internet. Não pega sinal de celular nem nada. Então, é o motivo de eu estar explicando pra vocês aqui. E pedindo na força de vocês e sobre o meu problema pra vocês, assim, que entendem de... Que entendem de... Como diz? Que tem... É... Tipo, oração, essas coisas. Porque cada denominação é de um jeito. Um fala oração, outro fala de outras maneiras, né? Aí vocês não esquecem de mim aí que eu preciso já da ajuda de vocês também, tá bom? Então, meu muito obrigado de coração por vocês estarem até o momento comigo e... E... Sim, sem palavras pra agradecer a vocês por vocês terem me aturado esse ano todo. E desejo boas festas e um próspero ano novo pra vocês. Cheio de paz e alegria que o que vocês não conseguir conquistar nesse ano, que no ano que vem vocês consigam alcançar todos os desejos do coração de vocês. Um abraço a todos de coração mesmo e até o próximo vídeo.